Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre essa plaquinha aqui, que a Avermídia enviou para o canal, a Live Gamer GC553 Ultra, uma placa de captura 4K30 com pass-through para 60 ou 1440p 60. A Avermídia enviou para o canal para poder trazer um pouco mais de qualidade para as minhas lives feitas nos consoles de nova geração. A placa está ligada aqui no PC e a gente vai bater um papo sobre esse modelo, que é um modelo bem justo. Eu acredito que seja um dos melhores modelos que tem no mercado, só não é melhor, é claro, que as placas que conseguem capturar 4K60, o que na minha opinião talvez não valha tanto o preço, porque essas placas são muito mais caras do que essa daqui. E quando você vai fazer um live streaming ou vai capturar alguma coisa usando uma placa de captura para postar no YouTube ou, por exemplo, fazer uma live na Twitch, a Twitch e o YouTube comem muito a qualidade. Então, 1440p 60 é mais do que o suficiente. A gente, geralmente, quando grava, acaba gravando em 4K para poder soltar em 1440p, porque sabe que o YouTube vai comer a qualidade. Ou, às vezes, você grava mesmo em 1080p e você tem que botar 1440p, porque o YouTube consegue estragar qualquer projeto que você tenha. E essa placa está sendo muito útil para mim, porque eu consegui trazer muito mais qualidade, muito mais qualidade para as lives. Na época que eu ganhei o PlayStation 4, eu usava o Remote Play do próprio PlayStation para poder fazer live streaming, e a galera reclamava muito da qualidade, porque era um 720p, que na verdade não era isso tudo. Quando você estava em movimento ali, caía muito o bitrate da transmissão, mesmo você ligando no cabo, a placa de rede via cabo no console, acabava ficando muito ruim e, ainda assim, eu optei por não comprar uma placa de captura na época, porque eu achava aceitável. Então, quando eu comecei a ver outros streamers, eu falava, cara, a qualidade dos caras é absurda perto da minha, então eu preciso de uma placa de captura. Então, aí veio o PlayStation 5, que a Sony deu uma garibada no Remote Play e botou a transmissão para 1080p, que ficou já muito bom, mas eu acabei comprando o Xbox Series S e o programa de transmissão da Microsoft é horrível, tanto no Xbox Series S quanto no Xbox Series X, pelo que eu vi. Então, eu falei, não, agora eu preciso de uma placa de captura. E a Vermedia entrou em contato com o canal e enviou esse modelo, que ficou, na minha opinião, perfeito. Caiu aqui como uma luva, né? Eu já fiz vários vídeos capturados nessa placa, como o vídeo do Gears, como o vídeo do Red Dead Redemption, todas as lives lá do Ratchet estão sendo com essa placa. Fiz com o The Last of Us Parte 2. E agora, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer um teste comparando o Remote Play, como era antes a minha gravação de live no PlayStation 5, com a placa de captura da Vermedia. E antes da gente ir para esse teste, cara, eu acho muito importante que você dê atenção à qualidade da sua live, principalmente você, o cara que quer fazer live na Twitch hoje, tá vendo que é um mercado que tá em ascensão, você acha que você tem potencial e muitas vezes você fica na dúvida, pô, devo investir ou não. Para o cara que não tem um público ainda de outra plataforma, ah, você é famoso no Facebook, você é famoso no YouTube e tal, você já consegue levar um público. Agora, quando você não tem esse trabalho em outra plataforma, é muito difícil que as pessoas abram a tua live ali e falem, pô, vou ficar na live desse cara aqui. Cara, você já não é muito bonito, né? Igual o Coringa da Loud. Você tem aquela qualidade horrorosa do áudio do teu headset gamer genérico. E o cara vê a qualidade de vídeo da tua live, o cara fala, pô, eu não vou ficar aqui na live desse cara, né? Então é muito importante que você dê atenção à qualidade do áudio, à qualidade do som, à qualidade da tua câmera. Porque hoje em dia, cara, as coisas estão, a competição é muito grande, né? Os caras já começam aí com um microfone foda, com uma câmera foda, o cara já tem um Playstation 5, o cara tem uma placa de captura foda. Então é muito importante que você dê atenção à qualidade da sua live. Eu sempre fui um cara muito desleixado aqui e sabe-se lá, Deus, como eu consegui o público que eu tenho hoje. Principalmente na Twitch, mas eu venho tentando melhorar a qualidade da live cada vez mais. Então, pessoal, essa plaquinha aqui, a Live Game RGC 553, ela é bem simples. Ela tem uma conexão USB-C para USB 3.0, que você liga aqui no computador, coloca do HDMI da televisão aqui e o cabo do console HDMI aqui. E captura pelo OBS, né? Você coloca o gerenciador de dispositivos para você poder monitorar o áudio da placa de captura, que vai sair o som e você vai ouvir perfeitamente com o seu fone e você vai poder falar perfeitamente com os seus dispositivos conectados diretamente no PC. Então, tudo vai funcionar perfeitamente. Você escolhe lá baixo software, baixo drive, você escolhe a qualidade que você quer gravar e streamar. Aqui eu coloquei 1440p 60, porque eu prefiro essa qualidade do que o 4K 30. E a única reclamação que eu tenho dessa placa aqui é que eu comprei um cabo USB-C para USB-C de 2 metros, para que não fique um cabo passando por aqui, para que eu possa passar pelo cantinho, porque o console fica longe ali. Eu gosto de jogar na televisão, usando o Pass-Free. Estou gravando no PC, estou streamando pelo PC e estou jogando na televisão. Então, a qualidade que a placa de captura consegue transmitir por conta do Pass-Free 4K 60 é perfeita. Você não tem nenhuma perda de qualidade. Então, está gravando aqui no computador. Eu estou jogando ali perfeitamente e fica tudo beleza. O único problema é que o cabo que vem é muito curtinho, né? Então, vai ter que ficar passando aqui. Muitas vezes, quando eu jogo no PlayStation 5, ele fica pendurado aqui. Eu já encomendei um outro cabo. Mas acredito que isso não seja problema para a maioria das pessoas. Então, a gente vai fazer um teste agora. Vamos testar aqui o Ratchet e também o Final Fantasy, para vocês verem a diferença da captura da Live Gamer para a captura do Remote Play, que era o que eu usava antes e era o que já vem no PlayStation 5. Já é muito aceitável o que vem no PlayStation 5, mas, por exemplo, no Xbox, não, né? A captura do Xbox via software. Eu não vou nem testar aqui porque o software é horroroso, está em beta ainda. Os caras, por incrível que pareça, ainda não acertaram isso. Então, a gente vai testar no PlayStation 5 e vai testar aqui no Remote Play também da Sony. Então, pessoal, para vocês verem como é que fica, por conta do cabo, eu tenho que deixar ela pendurada aqui porque o PlayStation 5 está aqui. Quando eu estou jogando com o Xbox, fica aqui. Eu consigo deixá-la ali em cima, perfeitamente conectar aqui no PC. Está tudo meio bagunçado aqui, porque eu estou gravando, mas eu sempre dou muita prioridade aqui à arrumação dos cabos. Então, ela fica penduradinha aqui, né? E tem muita gente que joga na mesa, joga com o mesmo monitor e tal, então isso não vai dar problema, mas eu gosto de jogar na televisão e você vê que a qualidade é perfeita, né? Ele passa a qualidade perfeita. É como se eu ligasse o HDMI direto no videogame. E aqui está a gravação já do Remote Play. Então, vamos lá fazer esse teste para ver a diferença do Remote Play para essa placa de captura, que está funcionando em 1440p 60. Eu estou capturando em 1440p 60 fps. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a qualidade do Remote Play. Essa aqui é a qualidade que você tem ligando o Remote Play no seu PlayStation 5 em 1080p e conectando lá no seu roteador direto via cabo, né? Para que você não tenha perda por conta da conexão wireless. E é bem aceitável, mas quando você se mexe e tem muita coisa na tela, vocês conseguem ver que o bitrate cai um pouco, né? E embora tenha melhorado muito, 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 muito do PlayStation 4 você nota que dá para melhorar, né? E para o cara que quer fazer uma live aí porque quer ser alguém no mundo das lives é recomendável que o cara tenha a melhor qualidade possível sempre, né? Até porque esses streamers aí de sucesso, todos eles usam a melhor placa de captura, usam o melhor microfone. Vocês sabem como é que é difícil a concorrência. Então, aqui, a gente vai agora para a Avermídia. Essa é a qualidade de captura da Avermídia. Eu estou capturando os dois aqui diretamente do OBS. Vocês veem que se eu movimentar rápido o bitrate não cai, né? Continua perfeito. Eu prefiro muito mais a fazer a gravação e a transmissão assim do que em 4K30, né? A Twitch e o YouTube comem a qualidade da parada. Então, não adianta você botar a qualidade máxima porque não vai aparecer. Vamos voltar aqui. Essa aqui é o Remote Play. Eu vou subir esse vídeo na maior qualidade possível, né? em 4K para que o YouTube coma menos qualidade possível. Eu acredito que vocês consigam ver aí. Vou pedir para o editor botar aí. Live Game Remote Play. Live Game Remote Play. Se puder fazer algum teste lado a lado também aí diretor para a gente para facilitar aí a vida da galera. Mais uma vez. Aqui. Live Gamer. Remote Play. Live Gamer. Remote Play. Live Gamer. Remote Play. Live Gamer. Remote Play. Ir correndo aqui com o Remote Play. Correndo com o Alive Gamer. Vamos lá para o Final Fantasy 7 Remake. Então, pessoal. Eu estou aqui já. No Final Fantasy 7 Remake. Capturando 1080p. Diretamente do Remote Play. Essa captura aqui é a do Remote Play. Vamos dar uma corrida aqui. Eu já acho bem aceitável. A Sony fez um trabalho realmente muito bom. Muito bom. Talvez esteja com um eco aí. Acho que está ouvindo um eco estranho aí. Não sei se o som... Se o som pode estar duplicando aqui de alguma forma por conta do Remote Play e da captura. Acredito que está acontecendo isso. Vou tirar o som aqui então. Que como eu abri o Remote Play junto com a Vermídia. Provavelmente ele está capturando os dois áudios. Então, eu vou deixar sem o áudio aqui. Vocês veem que a qualidade é bem aceitável. E agora aqui. Essa é a qualidade da placa da Vermídia. Vamos dar uma corrida aqui. Vamos dar uma corrida aqui. Você vê que o bitrate não cai. Continua perfeito. E aqui, né? Aqui voltei para o Remote Play. Como eu estou gravando diretamente no PC. Você pode ver que a qualidade é muito melhor do que qualquer live. Quando você está fazendo isso aqui em live. Costuma cair muito mais o bitrate. A parada chega a ficar feia muitas vezes, né? No Days Gone, por exemplo. Eu jogando assim. A galera reclamou muito lá durante as lives. Todo mundo falando. Pô, Baltar, compra uma placa de captura. Compra uma placa de captura. E eu enrolei bastante, né? Até. Poderia simplesmente ter comprado uma placa, né? Mas. A Vermídia acabou mandando, me poupando. Desse trabalho. E aqui, novamente. Vocês veem que dá uma melhora. Bem, bem legal em relação ao Remote Play. Então, pessoal. É isso aí. Eu gostei muito da qualidade dessa placa de captura da Vermídia. Se eu soubesse que ia ser tão simples assim, né? Porque, geralmente, você vê aqueles caras trimando. O cara com um monte de computador. Com um monte de fio. Com um monte de coisa. Você fala, pô, deve ser uma dificuldade, né? Não, cara. É só você plugar ali no USB do computador. Plugar o HDMI. Vai estar funcionando tudo perfeito. E é um chamariz a mais, né, cara? Quando o cara entra na tua live. Ele vê ali que a qualidade é bacana, né? Mais um motivo pro cara ficar. Bom. Você não encontra essa placa de captura em todas as lojas. Então, eu vou deixar o link na descrição. Pra Amazon. Na Amazon tá vendendo essa placa aqui. Eu não sei qual é o preço. Eu vou deixar aí no link na descrição. Se você quiser procurar em outras lojas. Sinta-se à vontade. A Terabyte. Que é outra loja parceira aqui do canal. Ela não tá vendendo essa placa da Vermídia ainda. Por isso eu vou deixar aí embaixo. Só o link da Amazon. Coloca aí nos comentários. O que que você achou. Se você acompanha as lives, principalmente. Pô, Baltar. Deu muita diferença desde que você conseguiu essa placa aí. Agradeça a Vermídia. Seu velho carcomido mão de vaca. Que já era pra você ter feito isso muito antes. E com certeza. Com certeza. Era pra eu ter feito isso. Muito antes. Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau.